Na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil recuperou 607 sacas de café a granel. Por trás dessa recuperação, os investigadores apuram o crime de estelionato que vitimou duas pessoas que compraram individualmente as sacas de café, ocasionando um prejuízo de mais de 200 mil reais a cada uma delas. A apreensão das mercadorias tem como finalidade averiguar a procedência e a comprovação de propriedade, já que apesar das várias notas fiscais apresentadas durante a diligência, até o momento não foi apresentado, documento que comprovasse o imposto arrecadado acerca do traslado das sacas de café do Estado do Espírito Santo para Minas Gerais. Tem que ter o documento aí, não tem? Tá tudo retido.